Outra técnica bastante utilizada é o vibrato. E o que é um vibrato? O vibrato, como o próprio nome diz, ele vai fazer com que a nota vibre e tem uma duração um pouco maior do que o tempo natural dela. Então, por exemplo, eu bato a nota dessa maneira, ela tem uma duração razoável. Mas quando eu dou o vibrato, ela vai durar, além da nota vibrar mais, fazer algumas oscilações, ela também vai durar um pouquinho mais. Bom, e como é que eu produzo o vibrato? Vou usar o dedo 1 como exemplo. Vou pegar a quinta casa na terceira corda. Quando eu bater a nota, o ponto, o pivô, vai ser a nota no seu estado natural. Aí eu faço com que o dedo encoste na corda de cima e depois encoste na corda de baixo, nunca perdendo o centro, o pivô, que é a nota no seu estado natural. E vou fazendo isso dessa maneira aqui, o mais rápido que eu conseguir. Lembre que eu tenho que ir devagar até pegar a técnica adequadamente. Então, eu bato a nota. E vou fazendo esse movimento. Estou exagerando um pouco o movimento para você perceber como é que eu fiz o vibrato. Vou usar o dedo 3 como exemplo agora. Para exemplificar essa técnica, eu vou usar como exemplo a música EPIC, da banda Fate No More. Um trechinho do solo de guitarra. O solo de EPIC começa com as cordas soltas. A primeira parte é assim. Mais uma vez, sendo que a última nota vai ser com o vibrato. A próxima parte é toda em vibrato. Décima parte. Repetindo. Quinta casa. Sétima casa. Sétima casa. Nona. Décima segunda. Na próxima parte. Décima. 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 Décima quinta. Décima quinta. Décima segunda. Décima. Repetindo, né? Décima. Décima. Décima terceira. Décima quinta Tocando solo novamente Juntando tudo lento Fica assim Agora a gente vai tocar com o playback Juntando tudo lento